Então galera, a partir de hoje eu vou criar a playlist de guias e troféus Eu vou começar com os guias de troféus do Naruto Storm 4 E... Porque no Youtube tem bem pouco ensinando a pegar os Rank S nas lutas e tal Então eu vou trazer aqui bastante vídeos do Naruto Storm 4 E... Eu vou trazer a gameplay completa pelo caso que não dá pra gravar o final do jogo Eu não tenho a placa, mas... Eu vou trazer os tutoriais aqui Como pegar o Rank S nas lutas E... A minha dica é o seguinte Apanha o mínimo possível Se tu ver que se você... Se tu ver que tu perdeu... Cerca de... 10% de vida já pode... Pode reiniciar, cara Mas eu não aconselho a tu apertar o pause aí E me tentar novamente Aconselho você a ir no menu do jogo E reiniciar a batalha só... Só a batalha, não precisa nem reiniciar o capítulo completo E... Esse troféu que eu tô trazendo hoje é o Dupla Implacável Eu acho que é assim que é o nome... E... Nesse troféu são três lutas, mas... As outras duas antes dessas são relativamente fáceis Essa aqui é o que eu tenho mais problemas E... Outra dica que eu tô dando aqui é que... Sempre tenta... Sempre tenta... Vamos dizer... Concluir os objetivos secundários da missão, né? Porque... Isso... Vai ajudar bastante no Rank S E... Não é 100% ajuda, mas tipo... Vai ajudar, cara Tenta sempre o máximo de vezes... Terminar com o fator secreto E também tenta... Completar a luta o mais rápido possível E não errar esses comandos assim Dessas cenas assim Porque... Eles... Dá uma estrela e a estrela dá um Rank S E como eu vou postar bastante vídeo do... De Rank S Esse aqui vai... Vai ser um dos poucos que vai ter a narração E o restante... Vai ser só o vídeo mesmo Então... Pense em pôr uma narração simples bem assim Só pra... Ajudar Outra dica... Quando as pessoas tacarem kunai em vocês Não gaste o botão ali dois As barrinhas à toa Só gaste quando for tomar algum... Golpe crítico Algum combo Algo do tipo Pra economizar e... Apanhar o mínimo possível E... O jogo Naruto é o seguinte, cara Minhas dicas é... Você carrega a energia toda Aperta a bolinha 3x4x E o triângulo X Aí seu personagem vai pular pra cima dele E o combo não vai terminar E tu fica fazendo isso até a energia Sua... Seu chakra acabar Quando o chakra acabar, cara Tu pega o espaço Recarrega E continua a mesma coisa Isso seca bastante vídeo Como deu pra ver aí E... É isso Eu espero ter ajudado vocês E vou postar bastante vídeos assim E... Se inscreve no canal aí Se não é inscrito Pra dar aquela juntinha Dá aquele like Deixa seu comentário aí Se tiver precisando de alguma melhoria É só comentar aí Que estará sempre melhorando E procurando Desenvolver conteúdos novos Pro canal Obrigado a todos Valeu Falou